Teatro em Cena. Conversamos com dois gigantes do Teatro Capixaba para saber quais os desafios dessa arte. O artista não fala mentiras, ele inventa verdades. Até geladeira vira obra de arte nas mãos dele. Mas o que essa fera gosta mesmo é de colocar suas obras nas ondas. Geladeira, capacete, tudo que dá pra pintar a gente vai pintando. E claro, música, bate-papo, tudo que você encontra só aqui. Se ajeita, seu ponto de encontro com a cultura começa agora. Várias pessoas em uma só. Emoções passadas pelo corpo, pela fala, dominar o público e o próprio ego. Ser ator não é fácil, mas é recompensador. A oportunidade de ser quem se quer ser. Basta pisar no palco. Não, eu não tô gritando. Você tá me provocando gratuitamente. Você sabe muito bem que eu não gosto de você. Olha lá, vocês loram, por favor. Eu fico aqui no meio de vocês dois, é sempre assim. Eu tô aceitando fazer esse trabalho com você, por quê? Calma, calma. Não é o que parece. Esses dois aí que estão conversando comigo são duas feras do Teatro Capixaba. Gobi e Marcos Conká. E o que parece briga, na verdade é um bate-papo pra falar do desafio que é ser ator. Pra mim, atuar é representar. Então, lá dos povos primitivos, quando celebravam uma boa pescaria, uma boa caça, eles estavam representando, né? Toda pessoa é um ator pedreiro, todo mundo, ele atua, ele interage, ele cria a cena do momento que ele está. Se ele leva isso com inteligência, com sabedoria, em qualquer profissão, ele está interpretando, ele está interagindo, ele está participando de uma cena. Mas o que faz, então, uma pessoa normal pra um artista? O que que diferencia? O artista não fala mentiras, ele inventa verdades. A pessoa normal, ela acredita no que ela está falando. Então, ela não inventa verdade, ela fala só verdade. Ela não consegue ter esse aspecto criativo do mundo no qual ela participa. A função social do ator é contribuir de uma forma ou de outra. Agora, você não pode ser um ator que trabalha com a vaidade, que trabalha com o egocentrismo e não contribuir, não dizer nada com a sua obra. Seja dançando, ou fazendo uma interpretação, ou seja atuando, que não deixa de ser, o que que é estar em cima do palco? É estar nu, com o mundo inteiro me olhando. Pode me admirar, se assustar, morrer de rir, chorar, ter pavor, sair correndo, ter pena, piedade, comiseração. É como se eu estou nu aos seus olhos, você me veste com a emoção que eu lhe passar. Você está no palco, você é um ato de sacerdócio, é um rito, entendeu? De muita entrega. Porque o ator tem aquela coisa, o ego representa ou o ego não representa. Eu acho que a emoção tem que representar. Eu vivo o teatro, eu respiro, eu como, eu vou ao banheiro, eu faço tudo com teatro. Tudo que eu tenho, tudo que eu adquiri, eu ganhei muita grande, perdi muita grande, tudo que eu adquiri é com o meu trabalho. Só, só com o meu trabalho. Eu não faço outra coisa, eu não datilografo, eu não faço tradução. Vivo só do teatro, do cinema e da TV. Muito bacana essa conversa, né? Realmente uma doação, uma entrega a cada personagem. E principalmente no Espírito Santo, ser ator é algo difícil e desafiador. Para a gente falar sobre esse assunto, teatro mesmo, né? Nós estamos com Carla Vandenberg, atriz, bailarina, professora do curso de artes cênicas, e tem muitas outras coisas que ela faz, né, Carla? E também estamos aqui com Lorane Morelato, que é atriz, e o nosso estúdio sempre com uma música muito gostosa, e hoje, Grupo Moshuara. Sejam todos bem-vindos ao Ponto Cult. Ótimo. Já vamos começar a falar do teatro. Realmente é difícil, desafiador fazer teatro? Eu acho que sim. Mas eu acho que é difícil, desafiador, não só aqui no Espírito Santo. Na verdade, eu acho que é desafiador nacionalmente, talvez até internacionalmente. Bom, é... E por que é tão desafiador fazer teatro? Pois é, eu acho que a gente aqui no Brasil, particularmente, tem uma questão que passa pela questão financeira, praticamente, né? Então, se tem aquela visão do ator, aí vem logo a ideia do ator de televisão, né, da estrela de televisão, ou dos grandes atores de teatro, mas normalmente estão ligados à televisão, né? Ou então alguém que faz um teatrinho, né? Assim, tem muita aquela história, né? Você ainda mexe com aquele negócio de teatro, né? Aquele negócio de teatro, né? Você ainda mexe com isso? Não olha realmente como uma profissão, né? Como pessoas que estudaram, estão estudando para fazer aquilo cada vez melhor. Isso muitas vezes passa, sim, pela remuneração desse trabalho, né? Então, quando a gente opta por ser artista, e normalmente essa é uma opção quase inevitável, para quem é artista mesmo, é uma opção quase inevitável. Então, muitas vezes, a pessoa até tenta escapar dessa opção, porque existe esse discurso, né? De que ser artista é difícil, de que não vai conseguir se sustentar. Ela está falando com propriedade e experiência. Você tem uns anos de teatro, mas estava entrando no grupo, ainda é um pouco novata. Como que é, para você? Pois é, eu estou sentindo realmente o início do teatro. Na verdade, o início mais ou menos. Eu já estou há cinco anos fazendo peça musical, já tive uma experiência muito legal. Mas agora que você está à frente mesmo, né? Mas agora que eu estou à frente, assim, um grupo de teatro é muito complicado, porque você é atriz, você tem que dirigir um pouco, você tem que ver figurino, você tem que ver tudo. Então, não é aquela coisa pronta. As pessoas imaginam assim, quando você fala, ah, você faz teatro, ou a pessoa realmente pensa, ah, é uma coisa ótima, maravilhosa, só vê aquilo no palco, mas antes é muito complicado. O trabalho é muito complicado. Então, você precisa de uma equipe muito próxima, você precisa conhecer muito as pessoas, e mais, o esforço. Porque você tem que fazer contato, você tem que ter várias faces, e isso é bem difícil. A gente vai conversar mais, eu sei que tem muito assunto, né? Mas a gente vai para um breve intervalo, volta rapidinho, com música, com o Grupo Mochoara. De onde você vem, me diz É uma miragem ou passagem de estação Água doce, luvem, lava de vulcão Simplesmente Alice, Alice, Alice No meu país No meu país No meu país No meu país Mas ela não tem Não tem Transcrição e Legendas por Query Ponto Couto de volta e olha que interessante, todo mundo tem um pouco de peixe zebra. Ficou estranho, né? Mas é mais ou menos isso mesmo, pelo menos no vocabulário dos genomas. Temos muito em comum com outros bichos e todas essas curiosidades estão expostas no Palácio Anchieta. Dá só uma olhada. Sempre quando a gente escuta falar sobre o genoma humano, confunde um pouco a nossa cabeça, não é verdade? Mas a exposição Revolução Genômica veio mostrar como funciona essa história de DNA das plantas, bichos e, claro, nós, seres humanos. A exposição Revolução Genômica busca aproximar a ciência de todos os visitantes e a gente tem como foco principal falar sobre o DNA, que é algo comum entre todas as espécies vivas. Pois é, o peixe zebra, por exemplo, tem 83% do DNA parecido com o nosso. E falando no nosso DNA... A gente tem aqui uma representação, então, uma escultura através de 140 listas telefônicas do Estado de São Paulo para representar toda a informação contida no DNA da espécie humana. Se a gente substituísse todas as letras e números de uma lista telefônica pelas letras, pelo alfabeto do DNA, que são apenas 4 letras, a gente precisaria dessas 140 listas para representar todo esse conteúdo, todo esse manual de instruções que o DNA humano possui. Hage informação dentro da gente. Impressionante! Vale a pena você conferir. Agora, no palco, né? Vamos voltar no nosso assunto teatro. No palco também tem muitas descobertas, né? E chega o momento da decisão. Vou ser ator. Lorraine, como foi com a sua família? Pois é, como eu comecei muito novinha, então, o que eles imaginaram? Ah, é coisa de criança, de adolescente, vai passar. E aí eu continuei, continuei e eu acho que meu pai começou a perceber que era sério, né? Aí eu entrei na faculdade, eu faço direito, mas assim, o meu plano A é o teatro. Meus horários são direcionados ao teatro, entendeu? Então, aí ele começou a perceber que realmente era o meu plano A e ele me apoia. Hoje, integralmente, mas no início era não, besteira, bobagem, continuo estudando. Hoje ele me apoia, tanto que eu faço cursos fora e volto para fazer esse intercâmbio cultural, que é muito interessante. Eu não largo o Espírito Santo, mas eu estou sempre fora fazendo os cursos, fazendo esse intercâmbio e hoje eu tenho apoio integral da minha família, graças a Deus. Você percebe isso também dentro da sala de aula? Percebo, tem uma coisa forte que eu acho, que quando a família percebe que a opção é verdadeira, é natural, eles apoiam. É claro que tem diversos casos, mas assim, uma coisa que eu acho que a gente deve colocar é que a gente no bloco passado falou que era difícil, mas que o fato é, na verdade, muitas coisas são difíceis também. Fazer teatro é difícil? É. Mas a gente faz, a gente vive disso e é uma profissão, como várias outras profissões. Então, hoje, por exemplo, eu acho que Vitória tem uma realidade já diferente de algum tempo atrás. Então, por exemplo, já tem um curso de artes cênicas. É, que muitos anos não tinha. É, então agora a gente tem uma graduação em artes cênicas na UVB, que é a primeira do Estado. A gente já tem grupos e companhias de teatro que existem já há anos. A gente tem o SESC entrando aqui de uma forma... E o SESC é um grande investidor na cultura nacional. Então, ele está entrando aqui de uma forma forte e já com vários projetos na área de teatro, dança, música. Então, Carla, o futuro é promissor mesmo? Eu acho. Eu acho que o panorama de Vitória é promissor. Mas o que falta realmente para dar essa alavancada, para crescer? Eu acho que o que falta já está acontecendo. Na verdade, eu acho que a gente está no caminho. Eu acho que a formação de público já está acontecendo. Tem os festivais de teatro, tem o Aldeia SESC, que é o Festival do SESC. Tem o Festival de Teatro de Vitória. Já tem o Festival de Dança do Estado, já lota as pessoas, é gratuito e lota, tem fila. Isso não é uma realidade de 20 anos atrás. É o que está acontecendo. É o que está acontecendo. Concorda, Lorena? Concordo. Eu acho que o importante é isso. A gente tentar permanecer aqui e tentar fazer crescer o nosso Estado. Porque o que eu ouço muito quando eu vou fazer um curso fora é que você tem que fazer a sua carreira no seu Estado. E depois você ir lá para fora com uma bagagem. Isso é importantíssimo. E a gente acabou de mostrar que nós temos condição, você que tem vontade de fazer teatro, de fazer o seu curso aqui, porque nós temos bons atores, bons professores para poder te ensinar. Obrigada, Lorena. Obrigada, Carla. Foi um prazer. Foi ótimo. A gente agradece. Você continua aí, porque a gente vai de Mochoar e tem um bate-papo com ele daqui a pouquinho. E que o teatro cresça cada vez mais no nosso Estado. A lua levada no vento, sem mão, sem força, desprende. Agora é essa sua sina, estar a mecer das correntes. E tem por certo o seu destino, apesar dos afluentes. Que ao rio se agarram num fio de muitos rumos diferentes. Vivo condenado a fazer o que não quero E tão bem comportado, às vezes eu me desespero Se faço alguma coisa, sempre alguém vem me dizer Que isso ou aquilo não se deve fazer Restam meus botões, já não sei mais o que é certo E como vou saber o que devo fazer Que culpa tenho eu, me diga, amigo meu Será que tudo que eu gosto é ilegal, é imoral ou engorda? O apelido dele é gordo, mas de gordo mesmo ele não tem nada O que essa fera tem de sobra é talento Dá uma olhada no que esse cara faz pintando pranchas, caixas, geladeiras Tudo pra ele vira arte E aí, gostou? Esse é o nosso bate-papo de hoje, que desenha desde os 6 anos de idade E hoje é totalmente personalizado Vinícius Rodrigues, mais conhecido como gordo Que de gordo não tem nada, é o nosso bate-papo de hoje De gordo não tem nada, né Vinícius? Por que gordo? É, agora é ex-gordo, né? Porque quando eu era pequeno era bastante cheinho Aí depois fui crescendo mais, surfando Que aí perdi tudo, agora é magro mesmo Tá magrinho, né? Desde pequeno eu gostava bastante, né? De desenhar, olhava aquelas revistas em quadrinhos Começava a copiar os desenhos e tal Sempre procurando fazer bem igual, né? Aí, conforme fui crescendo, com uns 13, 14 anos Comecei a criar mesmo eu e os meus personagens Como que começou tudo isso, né? Até você começar a pintar em prancha? Ah, então Começou eu Eu pintando na prancha dos amigos Na minha também Gostava de fazer, mas só pintava Por pintar mesmo Aí os amigos começavam a falar Rapaz, tem que começar a cobrar Tem que pintar, não sei o que Aí foi, me botando pira, né? Aí eu comecei a ir E vi que começou a dar certo Aí foi até hoje E a gente vê que é em prancha, em tela, caixinha Tem parede também que você pinta Parede, geladeira, capacete Tudo que der pra pintar a gente vai pintando E o estilo da pintura? Qual que você usa? Então, o estilo da pintura que eu faço é o freehand, né? No caso é mão livre É aquela pintura que você vai fazendo ali Tudo na hora Vai desembolando E o que sair, saiu E o que você vai fazer pra gente? Ah, vou pintar uma caixinha aí Desembolar alguma coisa Um estilo ponto cult Mas também personalizado Tá legal, então você vai ver O que te inspira, assim? O que mais te inspira? Ah, eu fico muito inspirado quando eu vejo Algum trabalho, assim, de algum artista na internet Eu gosto de procurar bastante Quais? Ah, não tem nome específico Porque eu já coloco lá É, arte com posca Que é o nome das paletas Aí já vai aparecendo Não vai nem pelo nome, vai? É, vou pelo que eu olho ali Ah, esse daqui eu achei legal, entendeu? Aí eu vou fazendo Que linda, obrigada Bem ponto cult, obrigada Sucesso Cada vez mais sucesso Valeu, gordo, pela caixinha Que ficou linda, né? Agora a gente vai bater um papo com o grupo Mochuara Que música gostosa essa, hein? Tudo bem, Bruna? Tudo ótimo Mais de 20 anos aí Melhorando, alegrando os nossos ouvidos Com excelente música É um trabalho, é um desafio, né? Mochuara vem ao longo desses 20 anos Passando por diversas transformações Em termos de formação, de quadro De pessoal que trabalha, né? E agora recentemente A gente com o DVD e CD, né? Aventura A gente tá com uma proposta De uma linguagem mais De uma música mais planetária Mochuara sempre trabalhou com a ideia De que a música precisa ter alma, né? De que a gente precisa falar pras pessoas E com as pessoas Isso é uma música planetária? É o que a gente entende por música planetária Uma música que tem uma função social Que você não perde o seu tempo escutando Ela te acrescenta coisas e tal Tem música de todo tipo E pra todo gosto, né? Mas a gente aposta nessa e gosta dessa As meninas estavam conversando agora há pouco Falando sobre o que faltava, né? Pra fazer sucesso Eu tô doido pra dar um pitaco aqui Na conversa com vocês Mas é justamente Você entrar no mercado Como Vitória tá entrando no mercado nacional agora Do ponto de vista financeiro e econômico, né? Então quando Vitória entra É inevitável que a cultura acompanhe Esse trajeto todo Essa performance Então com essa proposta Da música mais planetária A gente tem agora Viola do Descorda com o Fernando Temos dois músicos bolivianos Que fazem as flautas e tambores andinos O show tá muito bacana E agora o lançamento do DVD de vocês, né? Aventura Aventura A gente trabalhou Trabalho coletivo A música é um exemplo De um trabalho coletivo que funciona, né? E o DVD especialmente Porque a gente juntou vários amigos Que eram estudantes de comunicação Que tinham câmera pra filmar Outro que tinha A máquina fotográfica Então juntamos Vamos fazer um DVD do jeito que der Fizemos o DVD Dos 21 anos do Mochuara Que a gente deu o nome de Aventura Que é o CD mais novo, né? Ah, então E a gente também tá curioso Pra poder ver, né? Breve E música de trabalho de vocês? Aventura 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 Ah, então é essa Que a gente vai ouvir agora Com o grupo Mochuara Eu vou na direção Dos montes claros Hoje minha alma está desperta Sempre está comigo Mas eu hoje vou sozinho Na direção Na direção Do campo aberto Eu sei que vou achar E sei que vai Estar por perto Quando eu encontrar Na direção Do campo aberto Eu sei que vou achar E sei que vai Estar por perto Quando eu encontrar Ah, ah, ah Ah, ah, ah cada vez mais ao longo de outras décadas. Com certeza, com uma música dessa a gente só faz acompanhar, né? Espero que você também tenha gostado aí de casa. E já sabe, perdeu aquele pedacinho, quer rever tudo? É só você entrar no nosso site, .cult.com. Tem também a nossa página no Facebook, facebook.com barra .cult E se você tem uma sugestão bem bacana, envia para o nosso e-mail, .cult arroba redetribuna.com.br A gente se vê sábado que vem. Espero você. Agora mais Grupo Moshuara. Abacaxi plantado no pé da serra, coroa doce, sabugo de ananá. Eu te espero no trevo da primavera, sou água mansa boiando no gravatar. Boa noite, tem cara que o dia chega, água quente borbulha no caldeirão. Seu olhar me nega, mas não me desespera, ladrão reduto na hora da redenção. Porque camara só morre quando morre a terra, a terra morre quando morre o camará. Eu nos teus braços sou promessa, uma quimera, sou chuva e seca, sou a flor, sou camará. Ficou estranho, né? Mas aí, Christian, Paulo, Isa, Isa, tá me ouvindo? Uma exposição sobre o nosso DNA, DNA, foi mal. sempre confunde um pouco a nossa cabeça, mas a revolução. Choro com baca. Vão. Sentradíssimo. E nervosíssimo. Tá, então vamos. Agora vai, agora vai, agora vai, agora vai, tô sentindo. Tem que ir. Tchau. Tchau.